Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos DC, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Bom, vamos começar o teste 720p e vamos colocar até 900p para vocês verem aí, beleza? Qualidade gráfica, tem alguma coisa que está de textura no alto, chegou umas coisinhas habilitadas, mas o jogo está extrapolando os 2G de VRAM ali. Vamos rodar assim para ver como é que vai ficar, beleza? Aí a gente vai mudando durante o teste, com o jogo campanha, então a gente vai mudando de acordo com o que a gente vai testando, beleza? Você pode ver, já deu um engasguinho ali, acho que talvez travando, você sente, deve ficar bacana, né? Ó, ó. Ó. Uma pequena engasguinha. Você viu até a qualidade de frames que dá ali, vamos... Vamos já travar aqui, né? Porque já viu que não ficou legal ali, né? Vamos travar 60. Deve ser parar de travar. 60 está numa ótima taxa de frames para um jogo campanha, né, galera? Acho que... Uma plaquinha dessa que ninguém não espera nem isso, né? Geralmente está rodando muito bem, então... Aí. Isso aqui é muito roubado, esse bagulho aqui. Ah, agora já parou de travar, tá vendo? Já ficou bem melhor. Esse jogo já zerei tudo quanto é jeito. Tem tudo aqui já para... Tudo liberado já. Já virou bagunça o jeito que está aqui já. Os armazes são tudo automáticos. Galera, esse jogo já extrapolou a quantidade de VRAM ali, cara. Não sei se vai funcionar muito bem com resolução alta não, viu? A gente vai colocar aqui, mas não sei não, viu? 1080p, essas paradas, acho que não vai dar mais não. Se você tem uma gameplay bem fluida, eu acho que isso aqui já está ótimo, já. Morreu, não? Corre, cão! Como assim? Descarreguei a metralhadura nele. Tinha tudo para vocês verem aí, ó. Ah, 60 FPS ficou muito bom. A galera chegando agora, eu travei a FPS. Né? Porque FPS só estava dando bastante engasgada, viu? Que jogão, né, mano? Esse jogo aqui, vixi... Depois de muitos anos, os melhores jogos que eu joguei, cara. Disparado ainda, hein? E ela falando? E ela falando? Explodindo tudo para vocês verem aí, né? Acho que a porta nem há por aqui, porque eu não peguei a chave ainda. Ah, eu não abri a porta para o outro lado. Queria sair lá fora. Nem sei como eu vim parar aqui. Vamos tentar colocar aí em 900P, como é que fica. Lembra que o DirectX 11 fica melhor que o DirectX 12, viu, galera? Só para eu não ter nenhuma dúvida aí. Está em 900P, se vocês têm uma noção. A resolução nativa do monitor já fica bem bonito, né? Eu acho que está em Full HD e roda, galera. Travando a 60 ali, dá para rodar de 5, viu? Está em 900P, mas em 80P não tem tanta diferença, né? Portanto, a gente estava dando 60 quadros ali, tranquilo. Cara, como é que eu vim parar aqui, mano? Vou pegar o salão principal lá, mas acho que eu estou bugado aqui. Não sei como é que eu vim parar aqui. Nem, nem, faz tempo que eu não jogo. A porta ali não abre, acho que aqui também não vai abrir. Eu pulei dali, ó. É mesmo. Tem que liberar a porta lá. 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 O que é isso? Olha que na maior parte do tempo a gente vai ficar dentro aqui né, vamos ver se vocês saem daqui, porque eu não sei nem como eu vou parar aqui, já começou aqui já. Que susto! Filho da mãe? Toma! Caralho! Como que ele apareceu ali? É melhor eu sair daqui. Também concordo. Caralho! Como que ele apareceu ali? Que salve game doido que é isso que eu estou jogando. Mano, eu levei um susto, velho. O Mr. X apareceu ali. Tapou, velho. Fica brincando de dar tiro em ele, que é um doido aqui. Já está aqui? Tá vendo ele? Rapaz, o bicho está virado cão, galera. Olha ele ali. Virou para lá. Vou chamar ele aqui. Aqui, Mr. X! Toma, rapaz! O bicho está muito bravo, galera. Cara, que doideira, mano. Não consegui. Eu estou preso nesse lugar aqui. Ah, MC 900 também ficou muito bom, galera. Ficou bem bacana. Ficou até engraçado aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do teste aí. Depois eu vou gravar o teste resistível 3 e make, né? Vou entrar aqui no outro salve game meu aqui. E aí, galera. Pegando uma parte mais ampla aqui para vocês verem, ó. A parte do esgoto. 1600x900. Ó. Preciso pegar uma parte que tem bastante coisa. Que também roda bem, né? A VRAM está ali dentro do padrão. Até vai estar mais leve que lá no coisa. Diminuiu o uso da VRAM ali, né? Deu uma caída boa. O processador parece estar meio bugado. Ficou bacana. Ficou bacana. Ficou bacana. E aí, ó. Tá aí, ó. Seis vezes 900x900... Estou dando muito bem. Lembrando que ia ser mais pesado Que o 3,5 Que o 3,5 foi mais polido Acredito que vai rodar até Com a qualidade um pouco aumentada Algumas coisas aumentadas Bacana né Muito bom Bom galera, então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço, até o próximo vídeo E fui